Vamos lá, não pão? Os pecadores, abençoai essas terras morenas, seus rios, seus cantos e as noites serenas, abençoai as cascadas e as bomboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós, ouvirás preces murmúrios de luz e aos céus acendem e o vento conduz. Com duas avós, Virgem Maria, rogai por nós.